E agora a Guia Exceptional contra Sangue Frio. Sangue Frio segue jogando de Johnny Cage, que conseguiu aí vencer já algumas partidas nessa etapa. E ele vai contra o Guia Exceptional, que vai jogar com a sua Cetron. Vamos ver! Já conhece demais. Tem que fazer uma observação aqui. O Tulhão comentou que o Conqueror, até quando ele tem que perder, ele ganha. Vamos nessa, tá lá bem o Gui, ó. Olha que interessante o nome da variação do Sangue Frio. Mata a Cetron. Virou moda, né? Mas não vai matando. Será que mata mesmo, amigo? Vamos nessa. Difícil demais. Tá com a magia média ali, ó. É, aquela magia que irrita quem é zone. E aí o Pagano... Ih, faz o Frank. Ih, o Shadow Kick agora péssimo, agora do Sr. Sangue. Ele derrou a magia também. Não tá se encontrando com Johnny Cage o Sangue Frio hoje. Na primeira partida foi exatamente assim. Obrigado a todo mundo do Facebook Game do Como Infinito, mandando várias estrelas, galera. Não tem nem como agradecer. São muitas. Muito obrigado. Trabalha bem ali o crushing blow. Sensacional, agora vamos ver o Gui. Faz ali as suas tegas agora. Sensacional. O Gui vai jogando. Agora o round muito forte vai doutrinando realmente o Sangue Frio, hein? Não adianta você jogar de certo. Eu conheci a personagem, né? Quando o Game Free dela funciona, é difícil sair. Faz ali a magia. Vai tentando chegar. Olha só, cara. Sensacional agora a contestação agora do Gui. Que vai fazendo um round muito forte. Finalizando o Sangue Frio. Não clicou, Ryo. Não clicou, cara. O Johnny Cage dele não tá rendendo. Acho que hoje ele tem que esquecer do Johnny, cara. Ele já tem que partir pra outro personagem de cara, porque ele tá perdendo uma oportunidade até de ter recuperação mais pra frente. Não vai dar certo o Johnny Cage na mão do Sangue hoje, infelizmente. Galera da Twitch ainda tá reclamando aí de desempenho. Galera, me parece, me parece, eu tô olhando aqui outras transmissões na plataforma, me parece ser um problema da plataforma. Vocês têm a liberdade aí de assistir no YouTube, no Facebook, talvez seja uma boa. Vocês vão estar ajudando da mesma maneira ou aguardem um pouquinho, vão fazendo F5. Ah, então é isso. A plataforma tá com... É mesmo, Ariel? Eu não tô sabendo. É, eu tô vendo aqui os números das outras lives aqui e me parece... Acabou de cair de novo aí. Me parecem não estar tão normais, sabe? Eu vou tomar a liberdade aqui, eu vou tentar ver uma outra live enquanto a gente tá fazendo. Não, parece que tá rodando bem aqui em outros lugares, talvez seja realmente a retransmissão. Mas estamos online no Face e no YouTube, a Twitch aqui não tá no momento, pra mim pelo menos. Acho que agora voltou, voltou. A gente já tá vendo de volta aí o Sangue Frio com o Sub-Zero agora contra o Gui Exception, que mantém o estilo de jogo dele, mandando muitas magias à distância. E aí fazendo bait pra chegar perto, o Sangue não tá se encontrando. Agora sim, um slide muito bem aplicado. Consegue encontrar mais um, joga o Gui mais uma vez pro canto. Agora encontrou o Overhead de novo o Sangue Frio. O jogo dele muda muito quando ele vai pro Sub-Zero, ele consegue ser muito mais frenético. Mas o Gui tá parando ele, o Gui tá conseguindo fazer um ótimo gameplay de longe. Usando agora muito bem o teleporte, mas foi punido com o 2 do Sub-Zero. Obrigado, hein? Vamos ver o Sangue Frio agora jogando de Sub-Zero. Opa, o braço de bambu agora conecta. Vamos ver agora o Sangue esplade o peito dela. Vai jogando muito bem, tá? Tem um frio. Levou pro canto, faz ali o pé de ferro. Não fez ali o B3, acaba não conectando o Fatal Blower dele. O Slide prontamente defendido. O Slide entregou agora. Não teve jeito. O Gui acertou com R$21,42. E a gente tem que dar destaque pro momento onde ele leu que o Sangue Frio ia fazer o golpe do gelo no chão depois do Overhead. E ele saltou, cara. É simplesmente perigosíssimo. Não tinha mais vida, mas era o que ele tinha que fazer. E deu totalmente certo. Agora o gameplay mais interessante ali é o Sangue Frio, ó. E esse gameplay que tem que estar fazendo a distância, é o que tem que fazer. Tem que ter paciência pra defender. Faz ali agora o seu T-Dig. Vai jogando bem a ver o Sangue Frio, hein? O Sub-Zero dele é muito interessante. Ele se movimenta demais, assim. Muito punido de ver. Puta, se movimenta até demais. Demais, né? Passa batido. E agora vai voltando o seu gameplay. Vai zoneando novamente. Um abraço pro nosso querido Renato Cavaleira, que tá no chat aqui. Do canal Segredos Games. Um dos melhores canais aí recentes. Left GC. Olha só, Carugui. Agora tá no Abel Break. 2x0. Rápido. Simples assim. Cirúrgico. Não tem jeito. Ô menino, está jogando demais, Ariel. Eu fiquei em dúvida aqui se o Sangue não jogou bem o suficiente ou se é o Gui que tá muito forte hoje, sabe? Porque o Sangue Frio mostrou na partida anterior que tava muito bem. E o Gui Exceptional, pelo visto, tá clicando tudo, tá acertando tudo, tá escolhendo muito bem a hora dos golpes. Mas esquisito ainda, o Sangue Frio não conseguiu impor o jogo dele em nenhum momento. 2x0. Muito forte do Gui. É, meu amigo. Parece que agora... Agora foi, hein? Agora vem, né? Bora, servidor. Bora botar aquela linha. É o seguinte, ó. O Sangue Frio não vai puxar a Mirro Match. Vai jogar de sub-zero. Vamos nessa, então. Última ficha aí pela Winners pro Sangue Frio. Que vai acreditar na roleta, no coração do Machado. Eu acredito que é bom pra ele. É... Eu não sou exemplo de nada, porque jogo casualmente, mas eu gosto de enfrentar a Seton de sub-zero. Acho que é um personagem bom pra isso. Mas ele precisa tomar as decisões melhores. Ele acabou não tendo paciência no final da outra partida pra defender e tudo mais. Talvez fazer mais uso do slide, quem sabe. Ele agora acabou, por exemplo, fazendo slide, ficando perto do Gui. E acabou não apertando o botão, né? Contra a Seton. E que ele tá droppando aí, o Gui. O Gui. O que tá acontecendo com esses drops aí do Sangue Frio? Desde a outra partida. O braço de bombou agora sensacional do Sangue. Vamos ver. Plau, plau, plau. Não. Acaba não fazendo nada. Fazer o lowzinho pilantro, Sangue Frio. Vai jogando muito bem. Agora a vantagem de vida é dele. A capinada finalmente entra. O sapolhoso, papai. Pra fazer o último pego ali pro Sangue Frio. É a última chance pra ele, Adel. É o que ele tem que fazer, cara. Se arriscar um pouco mais, botar a roleta pra girar, tem que fazer o Gui pensar que tá num cassinho agora. E olha isso. Podia ter mandado até um crush boa ali, mas foi uma boa escolha. Não tem barra pro Gui. Mas que que é isso? Esses drops não funcionam, o low Sangue. Entendi. Não consegue ainda encaixar tudo que poderia o Sangue Frio, mas joga mais uma vez o Gui pro canto. A Cetron sai do canto fácil, né? Aqui mais uma vez fazendo um bom uso do espaçamento. Ótimo slide do Sangue Frio. Ele se encontra nessa parte do Sangue, hein, cara? Vai ser importante demais pra ele se ele vencer essa. Mas o Gui tá lá pra não deixar. Olha só, a perfeitinha sensacional agora do Sangue Frio. E vai calando a boca dos narradores e vai descendo o aço aqui. Não tem nada definido. O Sangue tá muito vivo, hein? Tá muito vivo e é o que a gente tava falando. Ele tinha que botar essa roleta pra girar e tomar as decisões melhores. Ele não tava... Simplesmente ele tava apertando o botão na hora errada e não apertando quando deveria apertar e agora sim. Ele pôs o jogo que a gente espera dele. É, meu amigo. Então tá aí, ó. 2x1 pro Gui Exception, o brabo. A gente já falava a respeito do gameplay do Gui. O Gui é o primeiro colocado aí do ranking, né, cara? E o Sangue Frio que tá chegando. Tá vivo demais e finalmente o 50x50 levou. O Sangue jogou melhor. O Sangue jogou muito melhor. Olha só o Gui vindo com uma Jack, cara. Que interessante. Ele pode, ele tem tempo aí, né? Ele tem mais uma chance aí pra perder, vamos dizer assim. Mas ele tem uma Jack Briggs muito boa também. O Gui é outro cara que joga muito bem com tudo que o jogo tem a oferecer. E ele domina quase que todos os personagens, assim como o KCD. Então é muito interessante aí que ele tem sempre todos a escolha dele. Opa, obrigado pelo Gank aí, Danny Games. Um abraço, meu querido. Obrigado também, Tadinho, pelo Gank, que é o Raid aí do Facebook. Tamo junto. Vamos nessa começa, vamos ver. Começa bem ali, o Sr. Gui vai jogando de Jack. Opa, o Sangue Frio parece preparado pra Jack ali. Vamos ver se tá preparado para o Gui, né? O anti-aéreo. Agora o Gui vai jogando de forma implacável, ele vai jogando demais, ó. É, ele tá confundindo a mente do Sangue Frio de todas as maneiras possíveis. Ele fez um belo stagger no meio do combo ali, parou, resetou. Confortável demais com a Jack, hein? Ótimo Flawless Block. O Gui Exception não tá tomando conhecimento, cara. Tá passando o automóvel nesse round também. Jogou no canto, agarrou. Agora tomou decisão ruim. O Sangue faz um baita combo, joga pro canto. Carrega o seu Crushing Blow do Slide. Tá esperando pelo salto da Jack do Gui. O Gui sabe disso, espera. Em cima do foguinho, pra que ele possa se colocar em risco. Acertou o combo, teve que quebrar o Sangue Frio. Tá em cima do fogo de novo, tira demais. Abriu a defesa. O Gui vai se aproximando da decisão. Não tem como, hein, Buio? Aí não tem como. Gui Exception não fazendo 3x1. A1 em cima de Sangue Frio. De forma incrível, né, Ariel? Não tem o que falar, né? Pegou o personagem ali, que é top tier. Também deu aquela piranhada e finaliza Sangue Frio. E o Sangue Frio vai nadar, o nada do peito. Vai nadar por baixo ali na Luzers. É, cara. Mas é como eu falei do Page, né? É outro jogador que cai pra Luzers, mas cai muito forte. De todo modo, ainda tem muitas chances. É um torneio de tiro longo, né? Por mais que seja um top 8 e tudo mais. São jogadores que podem se garantir ainda numa Luzers. Vamos ver como o Sangue Frio recebe essa derrota, né? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho